Fala pessoal, estou gravando esse vídeo aqui porque de fato eu vi, estou denovando muitas informações desencontradas. Vocês podem perceber pelo fundo aqui que eu estou realmente no quartinho da Georgia, minha cara mais ou menos assim é porque acordei agora há pouco, são 7h30 e fazendo esse vídeo aqui para vocês no Telegram. Ontem eu tive a oportunidade de estar com o presidente e o que eu entendi, pelo menos pela minha visão de leigo, é que existe uma dobra ou aderência no intestino, que faz com que os alimentos não consigam mais passar por ali. Então isso acabou entupindo e formou-se um acúmulo de líquidos e etc e acabou indo para o estômago. Então o presidente sentia muita dor por causa disso e de madrugada ele foi para o hospital, foi retirado cerca de um litro de líquido do seu estômago, aliviou a dor, ele ontem estava reclamando de dor, mas dores leves. E com esse quadro tem que ser, há uma possibilidade de cirurgia, mas também há uma esperança de que essa dobra, essa aderência, ela se desfaça naturalmente. Então os médicos estão a todo momento fazendo essa avaliação, se faz-se uma cirurgia ou se deixa mais um tempinho para ver se consegue resolver naturalmente. Ele acabou sendo transferido para São Paulo, estava no HFA, o Hospital das Forças Armadas, que inclusive o doutor Macedo elogiou muito, não só todos os procedimentos que foram feitos, foram os procedimentos corretos, como também foram muito bem executados. Então o nosso agradecimento a todos os profissionais de saúde do Hospital das Forças Armadas. O presidente estava aquele jeito, meio baqueado farol baixo, tem até uma foto que foi divulgada nos perfis dele, ele com alguns equipamentos conectados ao corpo para fazer a medição de alguns sinais vitais e etc., o normal de um hospital. Estava preocupado com relação a... Estava vendo se ainda seria possível sexta-feira ir para Manaus para estar presente na motocicleta, mas pelo menos com a presença dele não será mais possível, infelizmente. E preocupado com outras questões também, natural dele, não para de trabalhar, workaholic, mas vai ter que dar um tempinho. Estou vendo notícias hoje de manhã, hoje é quinta-feira, circulando, dando conta de que não será necessária uma cirurgia de emergência. Eu não estou no hospital com ele em São Paulo, então não sei sobre essas notícias, mas fico feliz, se realmente forem verdadeiras. Agora tem que saber se é assim, descarta-se a cirurgia de emergência ou se descarta-se a cirurgia porque o intestino dele voltou... Não, bebê. Voltou a trabalhar, normalmente. Enfim, o Carlos, a Michelle e algumas outras pessoas próximas estão lá no hospital, então a gente aguarda qualquer notícia deles pelo estado de saúde do presidente. Sempre torcendo pelo melhor, quer que não seja necessária uma cirurgia porque, de fato, isso aí tira de combate, pelo menos por alguns dias, o presidente. Então, a gente vai se comunicando aqui pelo Telegram e agradeço a todos vocês que estão em orações pelo meu pai. Um abraço, fiquem com Deus.